O Zizane dormiu, hein? A repicada cê não vai dar, né, agora, né? Treinou, treinou, né? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Faz a resinha, cê treinou mais cedo, pô. E aí, Vini? A gente se torna de coração, a gente se torna de ser. E a nossa união já tá feliz. Ah, moleque! Pra gente acabar assim ainda. A gente decidir, não me organizar. Pra gente acabar assim ainda. Ah, onde você for? Na pra mim já é. E aí, Vini? Se você puder, na saudade. Vou pra mim, você só está assim. Se você puder, onde você for? Na pra mim já é. E aí, Vini? Se você quiser, tá pegando tudo.